Olá, seja muito bem-vindo neste exercício, um pequeno exercício sobre cotas para relembrar e para treinar. Se você vem fazendo todas as cotas anteriormente, você muito provavelmente não vai ter dificuldade alguma com esses exercícios. Porém, na cota de raio, o pessoal costuma ter alguma dúvida sobre como colocar o texto para fora. Então, vamos utilizar estes atalhos, que são os comandos da nossa lista. Por exemplo, eu vou fazer as lineares primeiro, DLI. Esta aqui é uma cota linear, porque ela é horizontal. Esta é linear, porque ela é vertical. Esta também é uma cota horizontal. Eu posso digitar a distância para ficar tudo igual, tá ok? A vontade aí. A próxima cota vai ser alinhada, né? DAL. DAL. Ou, na nossa lista, a line, a segunda aqui. Mesma coisa, eu seleciono o primeiro ponto, o segundo ponto, ela já sai alinhada. Então, nós temos aqui uma cota de comprimento de arco também, DAR. Nós temos uma cota de raio, que é essa que muito provavelmente você vai querer esse texto aqui. É só pegar o quadrado azul e trazê-lo aqui para fora. Nós temos aqui a cota de ângulo, onde nós podemos aqui verificar se estes ângulos são iguais. E mais algum? Não, somente isso, né? Poderia cotar os outros dois ângulos também. Aqui, cote o projeto abaixo, ou seja, nós vamos nós vamos copiar aqui, né? Já que eu deletei sem querer, tá ok? Nós vamos copiar aqui e cotar. São cotas lineares. Então, DLI, eu faço, a gente faz a primeira aqui, olha, pegando a referência embaixo e clicando sempre lá em cima. E, para continuar, DCO. Buscando sempre a referência na linha de dentro, mas clicando na linha de fora, para as linhas de chamada ficarem alinhadas. Então, tá certo? Dois entes para finalizar. E a cota total também é um DLI. Eu clico no início, clico no final e coloco aqui na posição desejada, podendo digitar a distância. Como nós temos agora uma inclinação, nós vamos usar o comando DAL, ALIGNED e o DCO. Funciona também com o comando ALIGNED. Então, nós temos aqui, buscando sempre a referência interna, mas clicando na linha de fora. É muito importante que você tenha, também, agilidade no AutoCAD. Então, primeiro, entender como funciona. Dois entes para sair. E, depois, pegar a agilidade. Tá ok? Clico no início, clico no final e defino aqui a posição. É isso. Até o próximo vídeo. Bom treino. Até lá.